Fala aí pessoal, eu sou Josias Rodrigues, seja muito bem-vindo ao canal JR Construção. Estou aqui para fazer mais um vídeo explicativo para você, esse tutorial passo a passo, como você fazer a colocação de uma veneziana. Eu estou aqui com uma veneziana de metal e eu vou fazer a colocação dela. Você lembra que eu falei para vocês nos vídeos anteriores que eu só faço a colocação da veneziana após fazer todo o reboco. Eu já fiz tanto o reboco externo como o reboco interno. Todo o reboco está terminado nessa casa. O que falta é apenas a colocação das esquadrias do batente e colocação das caixinhas 4x2 da parte elétrica que estão fazendo. Por exemplo, a veneziana eu faço o seguinte, eu tiro o nível, eu pego por exemplo um toco desse aqui, 2,5 cm, coloco ele aqui e mando o nível lá. Nesse caso, esse aqui e aquele ali, dá uma olhada aqui, ele está em nível, está certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma massa aqui de areia com cimento. Evite você usar uma massa com cal em volta dessa lata. Essa lata não aguenta cal. O cal é corrosivo, está certo? Vai oxidar esse metal aqui. Então, evite. Eu faço apenas areia e cimento. Nesse caso aqui, eu estou usando areia grossa. Eu estou fazendo o traço 3x1. Ou seja, uma lata de cimento e 3 latas de areia. É bem reforçado, forte, beleza. Então, primeiro passo, vamos colocar a massa aqui. Colocou a massa aqui, o segundo passo vai ser levar essa veneziana. Veja bem que essa veneziana aqui, eu não tenho nada em cima dela aberto. Então, não há necessidade de eu colocar a massa aqui. Eu posso fazer o enchimento em cima. Não tem problema nenhum, ok? Então, nós vamos colocar a massa aqui. Pessoal, antes de jogar a massa, a gente molha. Molha bem molhada. Ok. E aí, pessoal? Está aqui a massa que eu falei para vocês. Vamos colocar aqui. Então, o primeiro passo, após tirar o nível, é a gente colocar essa massa aqui. E aí, pessoal? Olha. A massa em cima. Agora, nós vamos levar a veneziana. Observa sempre a posição dela aqui, ok? Ok. Aí, ó. Nesse caso, ela já está em nível, ok? E aí, ó. O próximo passo agora, é isso aqui, ó. O próximo passo, pessoal, é colocar a cunha. Olha lá em cima. Aqui, ó. E a mesma coisa aqui, pessoal. Outra cunha, ok? Puxa aqui, ó. Com madeira e tudo. Aí. E aí, pessoal? É só trabalhar a régua. Por quê? Essa parte aqui, ela está em prumo já. Entendeu? Entendeu? Agora, não enxerga nada. É? Não enxerga nada. Aí, pessoal. Agora, nós vamos lá. Vamos na régua. Aí, ó. Beleza. A mesma coisa aqui, ó. Ok. Foi muito. Que importância. Olha lá, pessoal. Aí, ó. Olhado, ó. Como que eu acertei ela? Na régua. Fiz a cunha, para a régua. A mesma coisa aqui, ó. Também na régua. Se eu pôr a régua de assim, ó. Também está, ó. Régua. Ó. Régua. Ó. Também régua. E o meio, ó. Também régua. Por quê? Toda essa parede foi feita no prumo. Ok? Se eu pôr o nível aqui. Ela vai estar em nível. Olha lá, ó. Está vendo? A janela está em nível. Ok? Pessoal, um detalhe que nós atentamos muito bem é sempre essa largura aqui, ó. A mesma distância aqui, ó. Mesma largura aqui, a mesma largura aqui, ó. Entendeu? Está certo? Outra coisa. Agora, nós vamos só fazer, colocar um calço aqui. Nesse caso, por exemplo, vamos colocar uma régua assim, ó. E vamos fazer o enchimento. Vai ser feito o enchimento dos dois lados. E vai ser feito o enchimento em cima. E do lado de fora, aí amanhã a gente vai requadrar. Então, eu vou mostrar para o lado de fora agora, como que ficou do lado de fora. E você vai ver que precisa de um requadro. Ok? Aí, pessoal. Dá uma olhada que tem um requadro aí, ó. Tá? Vai ser feito os quatro lados dela. Por quê? Ela tem 11 centímetros. Tá? 12 centímetros no máximo. Então, tem um requadro aqui, ó. Ok? A mesma coisa lá, ó. Ok? Aí, ó. Mostra para eles, ó. Olha como que está em nível, ó. Tá vendo? Aí, pessoal. Você viu mais uma dica aí, como colocar uma veneziana, fazer a instalação correta. Parece que eu estou atrás da grade, né? Beleza, pessoal. Se inscreva aí no canal. Vai deixando o seu like, fazendo o seu comentário. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.